Como humilhar o adversário nas batalhas E bem vindos a mais um vídeo com esse novo cenário que ficou muito sinistro E meio que para comemorar esse novo cenário Vamos ver algumas humilhações que aconteceram nas batalhas de MCs Quando o MC esculacha o adversário do início ao fim da batalha E quando isso acontece é muito bom Porque além de terem rimas incríveis O adversário meio que buga, tá ligado? Por causa de tanta rima, tanta rima humilhante contra ele, tá ligado? E sendo assim, meio que veremos um mini tutorial de como humilhar o adversário Só mandar várias sequências de rimas surreais E já diz aí qual foi a humilhação mais sinistra que você já assistiu Aquela que o MC esculacha do início ao fim da batalha E lembrando que temos vídeos todos os dias aqui no canal Sem falta e sem mais enrolação Vamos aprender como humilhar o adversário Eu sou camaleão, bota qualquer beat aí na minha mão Continua com a graça de tentação Você tá ligado vagabundo que agora a bató acabou Menor, na moral, repara Porra, nego, drama Queimou logo o Chikara Você escuta há 12 anos heavy, menor Eu te dizer Tudo bem, escuta e toma 24 anos Que aí quem sabe uma hora você consiga aprender Ouviu o que é que você se a nossa tem Entendi a questão que você quisita ria bem Se quer parar do meu pé deixa eu logo eu te dizer Menor, você tá ligado eu mando aqui sem desmerecer Não ter pai não é preconceito Na moral, aqui direito Tá ligado o pé no chão a gente crava Se ter pai fosse deficiência me ensinando o carro onde ele tava Tá ligado o pé no chão a gente crava Você tá ligado o pé no chão a gente crava Tu acha que eu pego? É esse quesito Mas você tá ligado que pra tu fica esquisito Mano eu procuro o meu pai no momento Acho ele mano, achei o porra do teu talento Eu vou além Aí eu achei meu pai na notória Achei o meu pai e não achei uma porra de tua vitória Porra, porra Quando tu ganhar uma roda cultural Aí cê fala comigo menor Tá ligado? Manda que eu mando no versão dos 70 estilos humano Aí tipo assim Então multiplica por 10 e depois compara a mim Eu faço love song mano e quando você tá em contradição Falou que não dá pra disfarçar com corsa Mas MC é bom e diz farsa A Eva não é que cê é vagabundo Falou que ia chorar mas você não entra No meu novo mundo, entendeu? Pode ir pra A vitória pode ir embora Mas ela vai voltar Pode ir pra Cê tá ligado o pé no chão Mas a doa que eu vou te currar Eu tô tipo Cartico bem Quando ele chegou aqui Só os loucos sabem Aê mano, aqui eu mostro o dom No meu estrago a nave de rima Você é meio champião É a baixista que é baixo Ele é baixista mas é o nível que dá pra O relógio champião pode ir embora Meu relógio não é champião Mas tá na hora de espanhar Você se tá ligado o pé no Eu vou seguir perto do mandador Porque eu não vou passar o plano Aê mano, aqui tô tranquião O meu relógio nem é champião Mas eu vou ser campeão Aê 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 É relógio? Eu vivo o dia inteiro Eu faço um ponto na sua cara Me chame de ponteiro Você não vai fazer ponteiro Apala o cromossomo Aqui você é um mortal E não fui para 100 anos Tá ligado? E não mora aqui no momento Aê Ponteiro Já que você é um tempo O que que é isso? Eu vou chegar no manda-rima Você me falou que eu só quero curtida Vou contar os teus podres Você foi lá pro tanque pra poder ganhar Servidores Se liga no bagulho que eu vou ter que te falar É oito por oito eu futo tri Mas não importa a contagem meu parceiro Eu vou te abraçar na minha Ele falou de tirepick contra strike Você rimou uma bosta E aqui pra tijeres like Entendeu? Você falou de rede social E nesse conceito O seu pensamento foi banal Você falou de oceano Veja suas considerações Nesse caso aqui Você é um pescador de ilusões Eu tô iludindo e vou além Por ter o pensamento que me dá rimada bem Eu tô improvisado Só tô percebendo que é mais um Pelaçado Aí, eu me lubei o aliado E você falou de diamante Lá atrás é o rubi falsificado Ele é só satisfaído Deus me escolhe, mano Ele sempre escolhe os fãs Pelo amor de Deus Eu curto e tô tranquilo Eu posso ser falso Mas nunca vou ser vendido Caralho, só Pai sacanagem Curtindo é o caralho Pelézinho é de verdade Aí, veja só Sem qual tem limite Ninguém queria te comprar Pra saber disso Não sou o lobo do Wall Street Inveja Você não tem consumidor E agora, parceiro aqui Com o bote que pra eu Não tem consumidor Foda-se o Bolsonaro Pelézinho O rivalo mais caro do mercado Já não é a pessoa O meu rap é foda Tá até industrial Veja só isso Que é hilário É o produto que tá na vitrine Que vai ser o mais Que é necessário Não tem preço Mas a sorte Você reconhece Agora você paga o pato E eu te abaixo o preço Nacional Eu mereço Não importa a vitrine Meu amigo Quando é bom Que vale é o preço E esse viadinho Está em liquidação É o preço Mano, é que eu tô pronto Te dou até o cupom Mas na rima nunca Que eu te dou desconto É que mais uma vez Dia vem e mata MCs Mano, você fraco Pra mim você é seu fantoche Você é muito fraco Mano, eu pego o cogumelo Passo por cima do Tudopano No Yoshi Mano, eu falei Nesse freestyle Você não caminha Uai Você quer me ganhar nessa batalha Só se ficar louco Então pega a estrelinha Mano, eu vou te batalhar agora sim Percebeu que eu encaixo no beat? Mano, o Jay é a look E nasceu Mario Tudo se contenta com Luigi Mano, eu percebiu que eu tô no claco Mano, você é muito fraco Vai dar vira no seu PC Porque você joga o clique em jogos Meu PC tá cheio de vírus Por causa do clique em jogos E o seu por causa do pornô O Mario perdeu no castelo Luigi Ganhei a vaso e a princesa Ele pegou Perigosa, agora você é o Naive Ele tá vendo o Mario, o cogumelo e o Yoshi Amigo, se não é o Yoshi Não me dá essa porra é bike N-Bomb e Loki não me chama Porque quando esse cara tá falando pra caralho Desse jogo eu tô ganhando O seu jogo sem sair da minha Mano, é que você falou de princesa Percebeu que você não é um moço Você é a look, princesa Jujuba Tudo zico, a princesa caroço Eu não tenho princesa caroço Nem princesa Jujuba Amigo, você é fake Eu tô morando no prédio Minha casa é uma árvore Você tentando migrar Desdica, mas tá imitando o Jake Já falou de jogo, mano Agora eu te opimo Tô teclando dados Puxa a minha espada Enquanto já é look Só me veste jogando pro Pimo Pimo, agora eu te cancelo Tá ligado que eu não espero É que você que falou de Jake Sua rima até onde eu só espero Ei, você tá me esperando? A minha caravela tá chegando Com o seu estado no bolso Ei, porque Dudu não é o Jake Sperl Mas eu sou negro e carrego as pérola claras O meu pescoço Mas é que você é de agressividade Sabe que eu te mato e eu acabo com essa marra No pescoço você tem um pérola negra Então fica tranquilo que eu te boto na garrafa Ei, sabe o que é que eu falo na moral? Você fala que você veio com meu chutado no bolso Então se esforça por saber que eu não te mato A seleção não. Ei! Mas sabe que você é um arrumado? A seleção nem acabou. Não conta com ovo no cu da galinha. Põe na sua seleção, vai ser amassado. Oh, 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 oh. E eu não fumo em câncer. Nasceu um bebezinho e ele ficou com câncer. Minha mãe pode enxerar, mas eu chego só o caminho. Mas no dia dos pais eu tô com o salinho sozinho. O que eu faço é verdadeiro, eu faço o cristal e o lançado agora que é ligeiro Sabe por que eu não sou nego do Corel? Vai lá e procura e vê se você acha um pai de aluguel Um pai de aluguel quer ser aprovizado Se liga toda a fundo, chega e desalinhado Sabe por tê-lo improvisado Eu pego roupa dos outros, por que você não pega um pai emprestado? De um momento eu falei de família Isso só prova que seu cérebro é do tamanho de um merfilha Eu venci o... Aí ó, não, não, não Eles gritaram, eu volto no instrumental Eu venci o câncer, vai tomar no cu Venci o câncer, cavaleiro dos odíacos Eu sou o xírio Eu vou te dizer Ele acha que é bravo não improvisado Mano, na moral você não tá do meu lado Sabe por que eu mando te dizer Minha mãe criando dois filhos sozinhos foi mais homem que você Ele é outro como o seu O seu sonore Eu amo piscina Com tudo que ele não vém me faz com a d tv e chegamos ao final de mais um vídeo família espero que vocês tenham gostado e se vocês curtiram deixa aquele like como é de costume deixe um comentário e se inscreva no canal para não perder nada e vem fazer parte dessa família que está crescendo cada vez mais e vimos quando o MC humilha mas humilha tanto o adversário que meio que faz um mini tutorial de como humilhar o adversário só mandando várias sequências e sequências e sequências de rimas os caras quase não usam suporte só rimas humilhantes uma atrás da outra e diz aí qual batalha você mais gostou desse vídeo qual rima você mais curtiu porque esse dia os MC estavam inspirados para conseguir mandar tantas rimas sim surreais e mostraram que são dignos e estavam no auge das batalhas quando o MC esculacha o adversário do início ao fim da batalha e quando isso acontece é muito bom porque além de terem rimas incríveis o adversário meio que buga tá ligado por causa de tanta rima humilhante contra ele tá ligado e foi isso como humilhar o adversário espero que vocês tenham gostado e te espero no próximo vídeo falou